Glória a Deus, aleluia, oh Deus, tu é maravilhoso ó Pai, é só abrir a boca e glorificar, amém? Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir, é tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou, ele é o único Deus, ele é o único único, deixarás de levar Eu confio em ti, oh Pai, vai em mim descansar Eu confio em ti, lembrarás das promessas que eu te fiz Eu te fiz, quando for impossível, clamarás a mim Lembrarás que sou o teu Pai, eu não vou te esquecer, filho ó meu Deus não esquece de você, ele não esquece não É só confiar no Pai, eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir Ah, é difícil, mas se Deus está contigo, não há quem temer, não há quem temer É só confiar no Pai Eu confiarei, eu confiarei em ti, oh Rei, faz bem-me descansar Eu confio em ti, oh, eu confio em ti, eu confio em me descansar Eu confio em ti, lembrarás das promessas Ele te fez, oh Jesus, teu magnífico, oh Pai E se for que fosse meu, é só clamar, é só clamar e adorar É só dizer, estou aqui, Senhor, eis-me aqui, oh Pai Nas promessas ele cumprirá, se você tá com ele, não há quem temer Então eu digo que o mais importante é confiar só no Pai, é só no Pai É, oh glória, oh glória, oh glória ao rei, oh glória ao Pai Tu és santo, poderoso, poderoso ele é Eu digo, Pai, é o quê? Pai, oh Pai, eu confiarei Confiarei Eu confiarei Eu confiarei em ti, oh rei Pai, eu confiarei em ti Eu sou confiarei em ti, porque não existe outro Deus Ai, não, não há, não, não há Eu só confiarei em ti, oh rei Pai, eu, se você tá doente, tá chorando, gemendo Eu sou confiando, não há, 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 não há. Porque não assiste outro Oh, não, não há Toda glória é pra te honrar Todo louvor, toda honra Toda glória É por isso que eu te amo, ó Pai E não assiste outro em quem confiar Ah, não, não há Oh, glória a Deus Bate um palmo, Senhor Jesus, amém, irmão? Só ele é digno Só ele é poderoso, santo Aleluia Agradeço a essa oportunidade, amém?